Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Opa, chega mais, chega mais, vem! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais, seja bem-vindo, seja bem-vindo a partir de agora no ar pra você, mais um Pulseira de Prata, hoje dia 5 de abril de 2022, começamos bem esta terça-feira pela TVC Canal 13.1 e também pela Cultura FM, você que está em casa, sinta-se acolhido, um prazer estar entrando na sua casa a partir de agora pra levar muita informação do setor policial. Você sabe, né, que após o Israel a gente chega com Pulseira trazendo todas as informações da nossa região aqui do setor policial. Claro, falou em polícia, você já pensa no Pulseira, já pensa no Rodrigo Lucas, que a gente chega todos os dias pra almoçar juntinho com você, tá bom? Pode colocar mais arroz aí no prato, pode colocar mais água no feijão, porque o Rodrigão chegou pra deixar você bem informado. E claro, pra gente bater aquele bate-papo, pertinho, pertinho, aquele tete-a-tete, eu e você, você e eu, a partir de agora, tá bom? Já pode colocar o nosso WhatsApp aqui, por favor, produção? Coloca aí o nosso WhatsApp pro pessoal participar com a gente, ó, 992-34-45-39. Esse WhatsApp é pra você mandar a sua foto, você pode mandar a foto pra participar do TVC e você pode colocar também lá pra você participar do Pulseira. Mas aí o que você faz? Você vai na frente da TV, tá? Tira na frente da TV aqui, ó, com o Rodrigo Lucas assim, fazendo pose assim, ó. Pode tirar, tira agora. Aí, tira, tirou? Aí já manda pra gente aqui, tá bom? Que você vai aparecer aqui no programa. E tem também o nosso Facebook, os nossos internautas, coloca o Facebook aí, ó, arroba cultura TVC, arroba JP News, MS, pra você participar com a gente, né? E hoje eu tô muito feliz, graças a Deus, completando mais um ano de vida. Obrigado, meu Deus, obrigado a minha família. E vamos nessa, porque hoje tem muita informação do setor policial e eu quero você do começo ao fim, coladinho aqui na TVC, canal 13.1. Tá bom? Vamos trazendo os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Olha só, atenção. Atenção você de Três Lagoas. Os comerciantes aqui estão preocupados com o antigo golpe que voltou a ser praticado aqui na cidade. O golpe da falsa nota. Daqui a pouquinho você vai saber mais. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E eles estão praticando o golpe com nota de 200 reais. Meu Deus, 200 reais. Eu nunca vi essa nota na minha vida, Mari. Rapaz, eu nunca peguei uma nota dessa na minha vida. Rapaz, você... Não, você pega e você pega uma nota falsa, complicado, prejuízo pros comerciantes aqui. Já, já nós vamos falar sobre isso. E, ó, na capital do estado, a polícia, após encontrar drogas com os indivíduos ali, acabou prendendo esses indivíduos, né? Um rolo danado aí, ó. Dois revólveres, dinheiro, balança de precisão, tudo isso é preso com esses indivíduos. Já, já a gente vai trazer essa informação pra você também. E atenção você que utiliza o WhatsApp. É, isso mesmo. Se eu utilizo o WhatsApp, presta atenção nessa notícia. Uma mulher perdeu mais de mil reais, aproximadamente mil e setecentos reais, após cair um golpe pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas e outras pra você que tá ligadinho aqui no pulseira de prata. Tá bom? Então, aperta o cinto aí, pega a cadeira, vai lá, minha senhora. Pega a cadeira, puxa a cadeira, senta na frente da televisão, coloca o ouvidinho no rádio aí, porque a partir de agora a gente chega trazendo muita informação pra você. Tá bom? E, olha, a gente já começa o pulseira de hoje falando sobre esse caso, porque agora os bandidos, eles não estão perdoando, gente. Nem escolas. É isso mesmo, minha senhora, que você tá aí, sentadinha aí acompanhando a gente, você tá ouvindo? Pelo rádio também? Os bandidos não estão perdoando nem escolas. Dois homens foram presos após invadirem uma escola e causarem uma verdadeira arruaça ontem aqui na cidade de Três Lagoas. Nós vamos com o Alfredo Neto, que já tá por aqui. Alfredo, conta pra gente essa história aí. Agora nem as escolas os indivíduos estão perdoando mais, né? Quer dizer, eles não estudam, vão pro mundo do crime e ainda querem fazer arruaça nas escolas. É isso, Alfredo? Boa tarde, bem-vindo. Isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham pelo Pulseiro de Prata. Ontem, no final da manhã, o diretor da escola Fernando Corrêa, a escola estadual Fernando Corrêa, acabou visualizando pelas imagens de segurança do colégio. Dois homens de 19 anos pulando o muro, entrando para o interior da escola e causando uma tremenda arruaça. Foram nas salas de aula, mexeram nos materiais dos alunos, atrapalharam as aulas daqueles que estavam em sala estudando, deu uma desbilhotada, uma espiada nas bicicletas que estavam guardadas ali dos alunos e foram embora. A polícia militar foi chamada e a Força Tática conseguiu localizar a dupla parada em frente à escola Jomap, a João Marchiano Pinto, que fica ali de frente com o Fernando Corrêa. Ao ser indagado o que eles estavam fazendo, os dois disseram que nada, só estavam ali parados observando o movimento e ao ser questionado por que eles teriam pulado o muro ao invés de pedir para entrar, os mesmos instituições disseram que era direito deles pular o muro e que eles estavam com sede e queriam tomar água. E disseram que não teriam feito nada do que estavam sendo acusados. Ao ser confrontado com as imagens de segurança, os mesmos começaram a causar ali um pouco de tumulto e todo mundo foi parar na delegacia. Lá na DP, a dupla ainda tentou intimidar o delegado, um dos dois disse que era direito dele pular o muro, que não fez nada de errado, que era normal e se ele quisesse, ele pularia novamente, quantas vezes quisesse, e ele pularia até o muro da delegacia, porque ele trabalhava ali ao lado na reforma do PAC-Tetran, então para ele seria fácil pular o muro da delegacia. Então, o delegado deu voz de prisão para ele, para ele pular para dentro da cela e cumprir pena por desacato e também por invasão de propriedade e por furto. Segundo as investigações da polícia, algum material poderia ter sido furtado, então foi autuado por tentativa de furto. O rapaz ainda tentou também intimidar o delegado, dizendo que era familiar de advogados, conhecia da lei e que o que estava sendo feito era um abuso de autoridade. Bom, sabendo ele que, de acordo com o Código Penal Brasileiro, invadir a propriedade pública ou privada é crime e vai ter que responder pelo crime que cometeu ele e o colega Rodrigo. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pelas suas informações, você volta já já com a gente aqui. Agora, ô bonitão, ô bonitão, você aí, faz a ruaça, pula dentro da escola, faz o que quer e ainda tenta intimidar os policiais. Ah, meu, eu tenho um parente advogado, ô, 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 meu irmão, ô, mas olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Estudar não quer, estudar não quer, não, vamos falar de escola aqui, foge da escola. Agora, praticar furto, praticar roubo, aí quer, aí é bom, e ainda quer dar uma de mãozão. Mas eu vou dizer pra você, é bom de pegar um cara desse, olha, olha, vou te dizer, viu? Olha, uma mulher de 53 anos, ela procurou a DEPAC, a Deligacia de Pronto Atendimento, aqui de Três Lagoas, ela caiu em um golpe aplicado pelo WhatsApp. Ó, eu vou até mostrar aqui no celular. Você tem seu celular, você utiliza seu celular, né, pra falar com seus amigos, pra, né, bater papo, enfim. Toma cuidado, muito cuidado, porque os indivíduos, eles estão aí aplicando golpes adoidados. E as pessoas, por mais que a gente fale, por mais que a gente ainda dê dicas, olha, não fale com qualquer um no WhatsApp, não clique em qualquer link no WhatsApp, que venha pelo WhatsApp, o pessoal ainda caem nesses golpes, muitas vezes, mas é que esses indivíduos, eles têm uma larápia, eles têm a lábia, e eles conseguem te lubridiar, eles conseguem passar a perna. Essa mulher, infelizmente, essa mulher de 53 anos, ela caiu em um golpe aplicado pelo WhatsApp e perdeu mais de 1.700 reais, isso aqui em Três Lagoas. Na delegacia, ela disse que recebeu uma mensagem de um contato com a foto da sua irmã de perfil, e sem saber que eram os golpistas, ela começou a conversar com a vítima. Os golpistas, malandros, espertos, passaram aquela confiança para ela, tarará, talicoisa, talicoisa e tal, e aí disseram que ela estava precisando de 1.700 reais para pagar uma dívida, e que no dia seguinte ia devolver o valor para a vítima. Aí a vítima não desconfiou de nada, não conferiu o número, não pediu garantia como ligação, uma chamada de vídeo, e acabou realizando dois piques, um no valor de 1.000 e outro no valor de 700 reais. Aí no outro dia ela encontrou aí a possível mulher que estava precisando de dinheiro, e ela falou, não, mas eu não estou, não pedi dinheiro para você não. Pai, não pedi dinheiro para você não. Aí que ela foi perceber que ela, infelizmente, teria caído nesse golpe, o golpe do WhatsApp. Então, meu senhor, minha senhora, você que está me assistindo nesse momento, você que está me ouvindo pela rádio cultura nesse momento, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Desconfie, porque esses indivíduos, eles conseguem clonar o celular, o WhatsApp, eles clonam, e aí eles costumam fazer esse tipo de ação. Manda mensagem, coloca a foto da pessoa, e aí você, na inocência, vai querer ajudar, como foi o caso dessa mulher, foi querer ajudar, e aí depositou o dinheiro aí, e acabou perdendo 1.700 reais. Então, recebeu o WhatsApp, desconfie, liga para a pessoa, faz uma chamada de vídeo, ô fulano, você está precisando mesmo de dinheiro? Faz uma chamada de vídeo, ó, isso aqui câmera, chama câmera, isso aqui, câmera. Meu amigo, hoje a gente tem que desconfiar de tudo. Infelizmente, essa senhora, ela acabou caindo nesse golpe, e para que você que está em casa, para que você não seja a próxima vítima, desconfie. Recebeu aí uma mensagem no WhatsApp, ah, preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro para quê? Entra em contato com a pessoa, tenta falar com a pessoa, porque senão você pode ser a próxima vítima, né? Nesse caso, 1.700 reais, e hoje, nessa crise que nós estamos passando, 1.700 reais a menos, complicado, complicado, né? Ó, vamos falar de coisa boa, vamos deixar um pouquinho as notícias policiais de lado, que eu tenho uma dica especial para você que está aí, você vai construir, você vai reformar, gente, a opção ideal para a sua reforma, ou para a sua construção, é lá no Panorama Materiais de Construção. Tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral, e ó, ótimos acabamentos, claro, proporcionando a você sofisticação para a sua obra, garanto que você não vai passar dor de cabeça nenhuma, viu? Panorama Materiais de Construção, os melhores preços, e as melhores condições de pagamento. Chega lá e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vi lá no Pulseira, hein? Eu vi com o Rodrigo Lucas lá no Pulseira, e ó, vou passar aí o pessoal do Panorama que está assistindo a gente, vou passar e fazer uma visita para vocês, tá bom? Os melhores preços, as melhores condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3.770, telefone 3521-1684. Ó, está aqui na tela, 3521-1684, liga lá, que com certeza o pessoal vai atender você com muito carinho, e claro, você vai fazer economia, tá bom? Panorama Materiais de Construção, esse ó, eu, assine embaixo, tá bom? E ó, deixa eu te falar uma coisa, a gente falava sobre os bandidos, que os bandidos não estão perdoando aí, nem as escolas, minha senhora, está fazendo almoço aí, né? Está com seu botijão de gás aí? Vai lá e confere se o seu botijão de gás está lá, porque atenção, esses bandidos, eles não estão perdoando nem botijão de gás, viu? Presta atenção aqui, para tudo que você está fazendo agora, para tudo que você está fazendo agora, Presta atenção, uma residência foi furtada, e os bandidos levaram objetos, roupas, TV, e levaram até, meu querido, o botijão de gás, é, o botijão de gás da residência, vou falar agora com o Jean, Jean já está por aqui, Jean? Boa tarde para você, meu querido, seja bem-vindo novamente, que história é essa aí, que em Paranaíba os bandidos estão perdoando nem botijão de gás, destacaram o botijão de gás, não é? É verdade, Rodrigo, não perdoou nada, e olha, eu preciso estar com o Jean de gás hoje, mas não foi só o botijão de gás que levou para essa residência, aproveitando que a vítima estava ausente, tinha sido sentada aí, estava fora da cidade, esses indivíduos entraram no imóvel e levaram o que pôde. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 17h40 de ontem, a vítima é de 75 anos, um idoso de 75 anos, informando que é proprietário de uma residência que é localizada no bairro aqui conhecido como Santa Lúcia, mas atualmente ele está residindo na cidade de Biriqui, do estado de São Paulo, por esse motivo, deixou o imóvel fechado, a casa fechada aí por um período de mais de um mês, ao retornar na data de ontem, ele deparou com a porta do imóvel arrombada, a porta da casa estava arrombada, toda revirada, o interior, constatando que foram levados uma TV, dessas de tubo, TV estilo antigo ainda, de tubo, dois motores de geladeira, três colchões, diversas roupas, peças de roupas, também roupas de cama, como cobertas, cobertores, lençóis, e um botijão de gás, diversas ferramentas, e ainda uma desnatadeira antiga, antigamente usava nessa máquina para desnatar leite, então, levaram também até essa desnatadeira, fizeram limpa na casa, aproveitaram que a vítima estava ausente, e fizeram limpa, a gente até imagina que eles podem ter dado mais de uma viagem para levar todos esses materiais, o caso é que, constatando o furto, a vítima procurou a delegacia, registrou o fato da polícia, que agora já investiga aí, para chegar até os autores desse furto, até, Rodrigo, as autoridades indica, sugerem que, quando você vai ausentar no imóvel, um tempo maior, se o tempo é longo, deixe alguém de confiança, porque não vai deixar qualquer um também, mas deixe alguém de confiança responsável pela casa, que vai lá, hora ou outra acende uma luz, apaga a luz, molha ali as plantas, então, deixa esse ar de presença, de pessoas na casa, porque, com certeza, esses indivíduos aí, eles sondaram, eles não foram chegando, entrando e levando, eles ficaram observando, constataram que a casa estava vazia, de lá é aqui que nós vamos, e levaram aí, fizeram limpa, nessa residência aqui em Paranaíba. Tá certo, Jean, muito obrigado pelas suas informações, e ó, são dicas preciosas, tá, para você que vai viajar, segue essas dicas que o Jean deu aqui, é importante, deixa alguém para cuidar da casa, um vizinho, é, no Paraná tem um vizinho solidário, né, o pessoal do bairro, se junta, forma esse vizinho solidário, e aí tem um grupo no WhatsApp, até uma dica se não tiver, né, para que o pessoal possa se mobilizar para isso, é importante, né, porque daí você vai viajar, você avisa um vizinho de confiança, fala, ó, eu vou viajar, preciso que você cuide da minha casa, preciso que você acenda a luz, preciso que você dê comida para o cachorro, para o gatinho, isso é importante, e evita que esse tipo de vagabundo, desculpa a palavra, mas é vagabundo mesmo, não tem o que fazer, entre na sua casa e faça um limpa, até para o tijão de gás, meu Deus do céu, que mundo nós estamos vivendo, hein, brincadeira, ó, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, põe para mim já na tela aqui, o pessoal que está participando com a gente, produção, está aí, ó, essa daí, nossa, que linda, ó, o paizão Marcelo Batista mandou a foto dela, ela mora lá no Canadá, inclusive, né, fez aniversário ontem, está aí, é a Larissa Batista, ó Larissa, um beijo para você acompanhando a gente lá do Canadá, pode colocar a segunda fotinha aí, essa é quem? O Leonino Pereira mandou a foto do Filhão aí, que está com a florzinha, coisa linda, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá, vamos lá, essa é a família, olha que família bonita, maravilha, o Márcio Messias e família aí, com toda a família curtindo o resort, ó, nesse calosão que está fazendo aí, é banho, mas dá conta, né, e essa aí é a Marilene, né, Marilene, que inclusive também está fazendo aniversário, ou fez aniversário ontem, no Fob, mas mandou a foto para a gente aí, obrigado, manda a sua foto, tira o seu, a sua, a sua selfie, é selfie, Mário, fala, é selfie, tira a sua selfie e manda para a gente aqui, vai ser um prazer colocar você aqui no Pulseira, tá bom, vamos ter o valo, eu vou tomar uma água ali, eu volto rapidinho com você, você não sai daí não, viu, tamo junto, valeu. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção, tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral, e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra, Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1688, Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte, o Hospital Cacemes de Três Lagoas, traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor, uma revolução para a saúde de nossa cidade, são exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso, qualidade e segurança para você, e o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular, mais informações ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próxima Frutaria Miyazaki. Miyazaki, você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela sua TVC, canal 13.1, agradecendo sempre o seu carinho e a sua audiência, que é muito importante para a gente, tá? Obrigado a você que está em casa, está no trabalho, onde quer que você esteja, vamos juntos, até a 1h da tarde, muita informação do setor policial aqui no nosso Pulseira. E olha, a Polícia Civil tenta esclarecer uma morte de um trabalhador de 61 anos. Essa morte foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil. O Alfredo está com a gente novamente aqui, o Alfredo tem os detalhes. Alfredo, conta pra gente o que aconteceu aí, por que esse senhor de 61 anos morreu e por que a polícia está tentando elucidar esse caso. Já tem alguma pista de quem poderia ter feito esse homicídio aqui ou algo do tipo? É, Rodrigo, o que aconteceu foi um acidente de trabalho, um trabalhador que acabou caindo, batendo a cabeça, no dia 23, ele foi resgatado pelo SAMU, estava em uma obra, teria se desequilibrado, caído do andame e batido com a cabeça contra o chão. Como ele ficou 13 dias na UTI, é em estado gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos, na data de ontem, a morte cerebral foi decretada devido a gravamentos por conta da grave lesão que ele teve no crânio. Após a confirmação do óbito, a polícia civil foi informada, porque tratou-se de um óbito registrado ali por causas adversas e não naturais, então é necessário que a polícia civil investigue para saber de fato o que aconteceu, como que aconteceu essa queda, um auxiliar de servente desse pedreiro vai responder para os policiais o que aconteceu no dia, que ele teria testemunhado ligado para o resgate, e agora a polícia tenta aí nesses 30 dias esclarecer e também encerrar esse inquérito para que a família tenha um descanso melhor por conta do sofrimento, porque é uma morte que traz dor para a família e agora com a investigação, ficar relembrando, às vezes prestar depoimento, passar pela delegacia para saber do andamento da investigação, se de fato foi aquilo, como que aconteceu, se foi um erro do equipamento, se foi um erro ali de imperícia, o que de fato aconteceu. O que sabemos é que, após esse acidente de trabalho, a vítima que foi por 13 dias em estado gravíssimo na UTI, veio a óbito, e essa morte, a esclarecer, será investigada pela primeira delegacia de polícia civil, Rodrigo. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pelas suas informações. Eu falava aqui, eu falei aqui, na verdade, que o caso que aconteceu seria um homicídio, não é um homicídio, é um acidente de trabalho. Infelizmente, aí, o rapaz estava trabalhando lá, acabou se acidentando, e agora a polícia tenta elucidar esse caso e tentar saber o que teria acontecido ali para que esse senhor teria, então, se machucado ali e acabou indo a óbito, né? Complicado. E olha, atenção você que está assistindo a gente agora, presta atenção. Os comerciantes daqui de Três Lagoas, eles estão muito preocupados, porque eles estão caindo em um golpe antigo, porém um golpe que voltou a ser praticado. É o golpe da nota falsificada. Dá aqui essa nota para mim aqui, por favor. Dá aqui, deixa eu pegar essa nota aqui. Ó, é o seguinte, não tem de 200, mas tem de 2. Os bandidos, eles estão falsificando notas, cédulas de dinheiro aqui na cidade de Três Lagoas, estão entregando essas cédulas para os comerciantes. E devido à correria ali, o comerciante acaba pegando essa nota, e aí quando ele vai ver se realmente é uma nota falsificada ou não, na hora ali ele não consegue, e ele acaba caindo nesse golpe. eu fui atrás desses comerciantes, eu fui saber o que realmente está acontecendo em Três Lagoas, eu trago essa matéria para você agora. Roda lá para a gente. O Leandro é comerciante e também foi mais uma vítima de um golpe que tem se tornado frequente no comércio de Três Lagoas nos últimos meses, a distribuição de notas falsas. A semelhança impressiona, são idênticas, porém, a olho nu fica difícil identificar a diferença. Infelizmente, né, infelizmente, Três Lagoas está passando por uma onda de nota falsa, principalmente a nota maior que a gente tem, né, que é de 200 reais, uma nota que veio só nos prejudicar. De acordo com a Polícia Militar, em Três Lagoas, apenas um caso foi registrado pela PM. Porém, há casos que foram notificados pelos Correios que, quando registrados, já repassam automaticamente as cédulas à Polícia Federal. A orientação nos casos de golpe é que a nota falsa seja enviada imediatamente à Polícia Federal para que seja feito o descarte correto para que o golpista não tenha tempo de comercializar ela novamente no mercado. A Polícia Militar, quando ela é acionada por um comerciante ou um cidadão que pega uma nota falsificada, tem em seu estabelecimento uma nota, às vezes sofreu algum ato de má fé, a gente vai até o local e orienta o cidadão que essa cédula seja levada até a Delegacia da Polícia Federal para que esta encaminhe ao Banco Central e lá seja periciado. Casos como estes têm chamado a atenção das autoridades no município de Três Lagoas. É que, muitas vezes, as pessoas que são vítimas não acionam a polícia, o que dificulta o trabalho de investigação e até mesmo de atualização dos números de casos. Infelizmente, às vezes, devido à distância que nós temos de alguns municípios para a sede de uma delegacia da Polícia Federal, às vezes, por essa distância, o cidadão não quer deslocar para efetuar o registro. Às vezes, é por alguma eventualidade, ele não quer fazer a apresentação do registro, ter que demandar da sua casa, gastar combustível. Então, ele recolhe essa cédula e não confecciona o devido boletim de ocorrência. Mas a gente orienta que mesmo ele não confeccionando, essa cédula, ela deva ser destruída. Quando a gente apresenta a Polícia Federal e, por sua vez, a Polícia encaminha ao Banco Central, lá é periciado e, constatando-se que é falsa, ela imediatamente é destruída para que não corra o risco dessa cédula circular novamente pelo sistema financeiro. O Leandro agora está atento e deixa um recado para os comerciantes de Três Lagoas para que fiquem alerta e que tomem cuidado para não ser as próximas vítimas desses golpistas. E eu comunico aí aos nossos amigos e clientes e o comércio modo geral em Três Lagoas tomar cuidado e tenha devido o procedimento. Chama a Polícia e detenha já esse elemento para que ele não possa já transitar essa nota. Muitas das vezes o que acontece a gente devolve a nota falando que é e ele vai passar para outra pessoa. não dá tempo que a gente cerque essa nota com os devidos cuidados. Muito bem e aqui fica a dica para você para você que está aí ligado com a gente acompanhando pulseira principalmente você comerciante para que você tome um devido cuidado. Tem aquela caneta que passou na reportagem que é uma caneta que eles riscam a cédula e aí se sumir é porque a nota é falsa. Então assim tem que tomar cuidado porque um prejuízo de R$200 hoje para um comerciante que rala que trabalha o dia inteiro é complicado. É complicado e os comerciantes estão preocupados com isso. Então toma muito cuidado se for uma nota de valor grande espera um pouquinho que eu vou só aqui verificar e já volto para te devolver o troco ou algo do tipo. Vai lá verifica pesquisa na internet tem muitas dicas na internet para você não ser uma vítima desse golpe que está acontecendo aqui em Três Lagos. A polícia está em cima é uma competência da Polícia Federal mas muitas vezes a Polícia Militar é quem vai primeiro no local e é quem faz esse tete a tete com a vítima. Então é importante que você comerciante tome cuidado. Tá bom? E olha vamos falar de coisa boa foram 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a nossa programação do Grupo RCN foram bastantes prêmios como você pode conferir mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 horas da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios tem um carro zerinho presente para você tá bom? Mandar um abração aí a todas as empresas participantes Restaurante Bacana Marinha do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo de Historia Sorveteria Gela Boca Doutora Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão o sorteio final é no dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD tá bom? Promoção exclusiva do Grupo RCN de comunicação juntos a gente faz a diferença e além da promoção Explosão de Prêmios essa promoção é maravilhosa ela não para e essa semana tem mais prêmios pra você só que agora nas nossas redes sociais acesse aí o facebook.com cultura tvc e o instagram arroba cultura tvc você vai concorrer a um ferro de passar novinho e uma bola de futebol pode mandar a bola a bola de futebol ó ó ó ó ó ó ó aqui ó ó essa bola aqui tá participa entra lá no instagram enfim e concorra a essa bola de futebol tá bom? não tem tempo mais pra nada beijo no seu coração obrigado pelo seu carinho na sequência vem a Tati com muita informação descontração pra você também porque a casa é nossa um abraço valeu tamo junto a gente se fala a gente se vê bora ó foi Cera de Prata apoio Cacemes sempre à frente cuidando de você panorama materiais de construção avenida Olinto Mancini 3770